E aí galera, gravando mais um vídeo aqui pra vocês, espero que vocês gostem aí do vídeo Hoje eu tô aqui sozinho, porque o pai foi trabalhar e mãe foi levar o paticinho pra escola Hoje não teve aula pra mim, e hoje eu fiquei com a responsabilidade de fazer o vídeo aqui pra vocês E eu vou conversar um pouquinho com vocês aqui, vou virar a câmera mostrando algumas coisas aqui E conversando um pouquinho com vocês, beleza galera? É isso galera, espero que vocês gostem do vídeo, deixa o joinha aí, se inscreva aí no canal e vamos comigo Bom, e aí galera, eu voltei a filmar aqui, olha aqui galera Eu vou aqui conversando um pouquinho com vocês e mostrando aqui também algumas coisas da chácara aqui, beleza galera? Espero que vocês gostem aí do vídeo Olha galera, que beleza, primeiramente vamos parar pra admirar a beleza daquele pavão, não é isso? Olha lá galera, pavãozão bonito lá, tá vendo? Beleza, olha aí O casado pavão, tá vendo galera? Olha que bicho bonito A benção de Deus é uma maravilha, é uma visão linda galera Pensa aí galera, vamos voltar aqui pro vídeo Olha galera, queria mostrar aqui a vocês o cacau aqui, olha como é que eles tão bonitos Como é que eles tão aí já ficando com aquelas manchinhas mais escuras E eu acho que o ponto de colheita é agora Mas o que vocês acham? Deixa aí nos comentários É melhor deixar eles caírem no chão galera, pra colher Ou é melhor colher agora, enquanto eu estou no pé Vocês deixam aí nos comentários, beleza galera? Que aí, no decorrer dos vídeos aí a gente faz aí o que vocês deixaram aí A sugestão de vocês, beleza? Aí galera, tem mais uns cacauzinho novo Aparecendo E tá aí galera Vendo aí como é que tá? Os cacau tão bonitos E galera, o que eu queria conversar com vocês é sobre o meu cabelo Eu vejo aí que bastante gente fala Muita gente fala que tá feio Outra gente diz que tá bonito Outras pessoas dizem que tá bonito Muita gente me defende aí Dizendo não, que depois é só ele cortar E galera, tem hora que eu fico triste Lendo os comentários Dizendo não, corta o cabelo Tá feio, não sei o que E eu fico triste galera Que eu queria deixar crescer, sabe? Porque eu comecei a gostar do cabelo grande E queria deixar crescer Mas eu vejo que tem muita gente que fala mal Muita gente que fala bem Eu sei, eu entendo que Quando a pessoa tá no YouTube assim No canal assim A gente tem que aceitar as críticas Relevar e tudo Mas me deixa triste galera Ver esse tipo de comentário Dizendo não Não sei o que Corta esse cabelo Tá muito feio Não sei o que Aí fico um pouco triste Mas é assim mesmo Como a gente tá no YouTube É assim mesmo É que nem diz o ditado Quem tá na chuva é pra se molhar Não é isso galera? Aí Pois é isso galera Queria falar um pouco disso Queria falar também do vídeo Que a gente postou aí atrás Que teve o raio e tudo mais Vi que bastante gente tava falando Da pinha que pegou e comeu Mas eu vi muita gente Eu também fico triste Quando vejo as pessoas Reclamando assim com o pai Que não sei o que Porque ele ofereceu né galera A pinha pra mim E eu disse que não queria E muita gente ainda reclamou com ele Dizendo não Não sei o que Tem que dividir Quando encontra uma fruta Madura assim Mas eu disse que não queria galera E também ele tirou mais três galera E ia ficar pra amadurecer E todo mundo comeu aqui em casa Porque eu acho que amadureceu grandona Eu comi um pedaço Uma e comeu outro O pai de cima não gosta Entendeu galera? E era isso galera Tem vezes que eu fico triste Lendo alguns comentários Reclamando Falando mal Mas é assim mesmo O youtube é pra isso mesmo A gente que tá aqui na plataforma Tem que se adaptar Não é isso galera? Tem que continuar criando os conteúdos Olha como é que tá bonito O pé de laranja Que o pai comprou Se eu não me engano É da mesma daquela ali Queria mostrar pra vocês também Isso aqui Olha o mistério aqui Olha Que belezura galera Crescendo aqui Nas escondidas Deixa ela aí cobertinha Mas não queimar no sol E já tá formando chuva galera Que nem do vídeo passado Também vi muita gente falando Não que não sei o que Vocês tem que se abrigar Não pode ficar assim no tempo Quando tem Vocês estão se arriscando Mas galera A chuva ainda tava longe O raio realmente foi inesperado A gente não tava esperando Foi uma coisa que deu um susto Mas Graças a Deus estamos bem Não foi tão perto Tão próximo Mas mesmo assim Deu um susto Um baita susto na gente Mas estamos aí Vai tá começando a dar uns trovão galera Não sei se vai dar pra sair no vídeo Mas tá atruvejando Pro lado de lá Lá é pro lado dos sertão Que tem Sertão do Agreste Pra lá Do Pernambuco Vendo aí galera Tamo aí Fazendo um vídeozinho aqui pra vocês Espero que vocês gostem aí do vídeo Quando eu faço o vídeo Geralmente eu vejo muita gente Elogiando E eu agradeço Fico muito grato Mas é como Dizem por aí né Tem muito comentário também Que é negativo Mas Muita gente tem que relevar Olha como é que tá bonito Galera Esse pé de pitai O pé de jabuticaba Tá lindo Pai sempre queria uma Aí conseguiu Colocou aqui Espero que ele cresça logo E deixa jabuticaba com a gente Não é isso galera Aqui o pé de laranja Vamos olhar aqui Como é que tá Eu acho galera Que essas manchas aqui Amarelas São do sol Não é isso galera Acho que foi o sol Que queimou elas Mas é isso aí É assim mesmo O sol quente O sol daqui tava quente Hoje dei uma sorte De tá nublado assim Querendo chover Um dia abafado Porque já não queima os frutos né Mas vamos comer galera Essa jornada aqui Que eu vou conversando com vocês E mostro umas coisas aqui A chakra tá muito linda galera Pai ajeita bastante a chakra aqui Deixa a chakra sempre nos trinques Sempre ajeitando Olha aqui galera Dizem uma lindeza isso aqui Lindo demais galera Aí ó Esse é o pé de cajamanga Espero que ele produza logo Tem esse pé de Graviola aqui No tronco do pé de cajamanga Muita gente tá dizendo que Ele caiu a cimenta ali Nasceu Mas Eu ainda continuo crente Que esse pé aqui De Rapaz acabei de falar o nome Graviola Esse pé aqui de graviola Serviu de enxerto Pro pé de cajamanga Eu tenho quase certeza Porque ele nasceu muito próximo Pra ter sido uma cimenta que caiu Eu acho que não tem condição Nasceu muito próximo Eu acho que é conectado os dois Era um pé de graviola Que cortaram e fizeram enxerto Com o pé de cajamanga Mas Vamos ver né Qualquer dia desse aí A gente tira a prova Pé de graviola aqui Grandão Tem as orquídeas Aqui miudinhas Olha como elas são bonitas Beleza Belezura Vamos comigo aí Nessa jornada Das filmagens aqui Aqui galera Como é que tá aqui O pé de coqueiro Dois coquinhos maiores Segurando Vocês podem ver aí Segurando dois coquinhos maiores Tá vendo Espero que segure Pra gente tomar água neles Tomar água deles aí E aproveitar Aqui galera O pé de melancia Tá aqui Escondido embaixo Do pé de inhame Que tá grandão Aqui ó Pra vocês aqui galera Como é que ela tá Grandona a melancia Olha aí Que belezura Que belezura Pé de graviola aí Já com poucos frutos Já acabando a safra Tá aí Truvão cortando ali Pro lado Do boconselho Rainha Isabel Olha como é que tá bonito Aqui galera O milharal Vendo aí Plantaçãozinha de milho Aqui Não um milharal Porque o milharal Tem muito mais milho Mas vamos chamar assim né Aí galera Como é que tá bonito Os pé de milho aí Plantaçãozinha Muito lindo Vamos vir pra cá gente Vem pra cá Vem pra cá Pé de maracujá Sempre produzindo muito Graça Eu acho que Nós temos Nós temos muito maracujá aqui Olha galera Quem é que tá ali Eu acho que a gente Só tem muito maracujá Por aqui Por causa desse agente Polinizador aqui Eu não sei se é Mangangau A gente chama de Mangangau E Zangão Aqui Olha o tamanho dele Galera Olha o tamanho deles Tá polinizando aí Pegando Néctar aí E espalhando pólen Por aí Tá vendo galera Olha o tamanho dele Meu Deus Isso é um registro Um registro Especial Galera Bem de pertinho Pra vocês Vocês viram aí galera Um registro inédito Aqui do canal Olha ele aqui Ele é faltando aqui Olha ele aqui Olha ele aqui Será que ele vai pousar nessa? Não Não quis pousar não É um registro inédito Hein galera Eu acho que a grande colheita De maracujá Que a gente tem por aqui Acho que a gente deve A esse agente Polinizador aí Porque Tem dia aí galera Que eu vejo Cinco deles Por aí voando De flor em flor Aqui No pé do maracujá Tanto nesse daqui De atrás Como no de lá Da frente galera Acho que se não fosse Esse Zangão aí Esses Mangangau aí Polinizando Não teria Uma grande colheita De maracujá Que nem tem Porque esse agente Polinizador aí Ele é Oxi 24 horas Todo dia eles estão aí Voando E a pitaya Olha galera Voltou a catenguinha ali Olha ele Tá vendo? Deixa eu mostrar Mais de perto aqui Pra vocês Olha ela aí Rapaz Essa é mansinha Cheguei de perto aqui Ela ainda não saiu Vendo aí galera Catenguinha Pé de pitaya Muito difícil segurar A fruta da pitaya Mas um dia a gente consegue Galera É que toda vez Ele abre a noite A gente tá sem esperar E quando a gente vê Já passou a oportunidade De polinizar Vendo galera É bem difícil Polinizar Pé de pitaya Mas Tá aí galera A catenguinha começou a andar O pé de maracujá Tá grandão aí Tô percebendo que ele tá Murchando Esse pé de maracujá Não sei se ele tá Como é o nome? Tá querendo ir embora Tá vendo? Tá murchando Bastante Não sei se ele tá Querendo ir embora Aí Cabace Mas espero que segure Mais tempo aí Porque esse pé de maracujá Produz bastante Viu galera E vamos pra cá Corta pra cá Pula de cá Olha o pé de goiaba Como é que tá cheio De frutos galera Lindo maravilhoso Eu acho lindo O pé de goiaba Cheio de frutos E vamos comigo galera Vamos comigo Que o vídeo ainda Não acabou Esse vídeo não para E vamos comigo Tá uma belezura Aqui a chácara Por isso que eu fico triste Quando eu vejo Alguém criticando O pai Porque eu vejo O duro que ele dá Aqui Sempre quando chega Do serviço Já vem aqui Aguar Ajeitar Limpar alguma coisa Sempre que tem um tempo Ele já vem ajeitar E eu fico triste Com algumas críticas Dos vídeos aí Que o povo critica ele Entendeu Mas é assim mesmo A galera do Youtube Tá aí E a gente tem que Se contentar com as críticas Também Não pode só ter elogios Não é isso galera Ai que maravilha Tá vendo Que benção Feijão ali Tá bonito A produção de feijão Ainda aí Pois é isso aí galera Mais um vídeo aí gravado Espero que vocês tenham gostado Foi mais como um desabafo Meu aqui com vocês Conversando aqui um pouco Com vocês Aproveitei que ia fazer O vídeo sozinho E comecei Dar minhas opiniões Aí Espero que vocês gostem Não sei se o vídeo Ficou chato Se o vídeo não ficou legal Mas estamos aí galera Espero que vocês gostem E até o próximo vídeo Se Deus quiser Viu galera Tamo junto e misturado E isso aí As críticas é pra todos Aí né galera Tanto quanto os elogios Olha aí galera Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Se Deus quiser E a chuva tá pra ali galera Será que vem ou não vem Só Deus sabe Olha o passarinho passando ali Vindo aí galera Foi isso aí galera Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau pessoal Tchau pessoal Valeu Tamo junto e misturado galera Tchau 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 Tchau